Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal de Fogo Cortes, trazendo tudo sobre o Botafogo. É inacreditável, né? A gente ainda hoje falar sobre erros de arbitragem com o VAR. É inacreditável. Como pode alguém errar tendo o VAR à disposição? Porque se você erra, o VAR vai lá e te chama e corrige, né? Então tem duas pessoas, uma olhando a televisão para acertar o lance. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Infelizmente, é um de respeito, né? É um de respeito que a arbitragem faz com os clubes de futebol. E aí você tem que ir lá reclamar, você tem que ir lá falar, você tem que ir lá chear. Mas mesmo assim, nada vai mudar. Nada vai mudar. A dona CBF, ela acha que está indo pelo caminho certo. Ela acha que está indo pelo caminho da vitória. Que é bonito, que é exemplo. Não, tudo errado. E aí a Renata Ruel, no seu programa lá da ESPN, falou e falou, Cara, eles treinam. Eles vêm esses tipos de lance milhares de vezes. Então, por que não marca? Essa é a pergunta. Por que não marca? Se eles vêm, se eles estudam, por que eles não marcam? É algo inacreditável. É algo que é até difícil de explicar para o proceder. Eu não sei. É uma resposta que eu não sei. Enfim, tamo junto. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Beijo. Qualquer novidade, eu te volto, independente da hora. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.